Fala galera do Caro Análise, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui mais alguns acessórios para a linha Volkswagen Dessa vez é a linha completa praticamente da Volkswagen E o que seria esse acessório? Sabe esse cromado? No meu caso tem, mas as novas chaves da Volkswagen perderam esse cromado Então eu tenho o acessório aqui para quem quiser colocar esse cromado E também um adicional aqui nessa lateral Que vai deixar cromado também Olha que legal Certo? Então eu vou mostrar aqui o passo a passo de como isso aqui funciona Dizer onde comprar, como montar, como fazer tudo isso aqui Aquele tutorial completo de sempre E também mostrar essa capinha depois Que é muito fera Certo galera? Então já deixa seu like e se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho E bora para mais esse vídeo aí Roda a vinheta Bom pessoal, esses acessórios aqui foram enviados para mim Pelo Dudu lá do arroba Polo R-Line BR Ele mandou um monte de acessório para mim, vai ter vários vídeos Todos aí para veículos Volkswagen Tem uns acessórios que servem para outras linhas também Então acompanha a gente lá no Instagram também As redes sociais estão aparecendo aí embaixo Que tem muita coisa que eu vou mostrar lá E você pode acabar tendo um descontinho extra Porque existe desconto para inscrito do canal Tudo que vocês comprarem com ele É só falar que vocês viram o vídeo aqui no canal Que vocês são inscritos Que vocês ganham descontos Bom, eu vou fazer o que? Vou virar a câmera Vou virar a câmera aqui E mostrar para vocês em primeira pessoa Tudo certinho Para vocês verem como é fácil fazer isso aqui Certo? Vamos lá Bom pessoal, como eu disse para vocês Eu vou fazer aqui em primeira pessoa Essas são as peças Vocês podem ver Tem esse cromado Aqui que vai aqui na parte de baixo Porque os veículos novos da Volkswagen Não vem com essa chave Só os mais premium Então se você quiser deixar a sua chave aí Com ar de carro premium Tem esse acessório E vem junto Isso aqui também Esse aqui A maioria dos veículos Volkswagen não tem Acho que nenhum tem na verdade Que vai aqui na lateral Vai ficar mais premium ainda E é bem bacana Tem uma chavinha Para extração de parafuso E também para colocação dele E o Dudu Lá da Arroba Paula R-Line BR Também tem Aquelas com escrita R-Line Então É bem legal aquela lá Inclusive Depois eu vou ver se eu pego uma para mim Bom Como que é feito isso aqui? Para quem não assistiu no canal Eu já fiz aquele procedimento De troca de bateria Da chave É quase o mesmo procedimento É bem parecido Vai ter um vídeo aí em cima Para quem quiser assistir E ao final do vídeo também Ensinando Como trocar isso Então vamos lá A gente vai forçar Aqui primeiro Para abrir Não precisa ter dó Pode puxar Que não vai quebrar Aí abriu Certo E aqui Para quem quiser extrair a bateria A bateria já está aqui Então é bem fácil Acesso Tem um parafusinho Aqui em cima Não sei se a câmera Vai focar Deixa eu pegar a luz aqui Ali em cima Ali em cima da bateria Tem um parafusinho Conseguiram ver ali? A gente vai extrair Esse parafuso Tá? Então Vamos jogar a chave aqui A gente vai abrir Com essa chavinha aqui Vê Só que aí o cara Tem que ser bom A distração Porque eu Particularmente Não manjo muito não E aqui nesses vídeos De faça você mesmo O legal é que Eu mostro O passo a passo De tudo Tem passo a passo De todos os produtos Que a gente instala Acabou a bateria Da GoPro Tive que trocar Então a gente Termina aqui Puxa Parafusinho para fora Vamos colocar ele aqui Num cantinho Para não perder Bom galera Então a gente Tendo extraído aqui O que a gente vai fazer agora? A gente vai empurrar Essa aqui Para frente Só empurrar com o dedo Ele já solta Bem fácil Tá? A minha É igual A essa aqui Vocês podem ver Só que essa aqui Pelo menos está mais nova Eu só extraí Realmente Para mostrar para vocês Como é feito O procedimento Como é fácil Para vocês fazerem Aí também Tá? Então eu vou deixar aqui Essa aqui é a minha Essa aqui é a do kit E agora a gente vai Arrancar Essa lateral É só puxar Também né? Como vocês viram aí Tá? Então puxou Solta E agora Vamos colocar Essa aqui Para colocar Só vir aqui É só ir e apertar Tá? Tem que fazer força Senão não prende Tá? Prendeu aqui Bem diferente Vamos voltar Aqui A que eu tinha Tá? Não Vamos colocar Essa nova Vai Vamos colocar Essa nova Que aí pelo menos A gente Mostra o kit Aqui Tudo novinho Então Para colocar Essa parte De cima É só vir aqui Colocar Ela aqui E aí você Empurra para frente Tá? E aí Pronto Travou Olha que legal Que ficou a chave Bem mais Por mil E agora A gente Vai colocar O parafusinho De volta Porque senão Ele sai Pessoal Agora que eu vi Estava tentando Colocar o parafuso Original E ele não entra O original Porque ele pega Aqui na lateral Dessa parte Cromada Tem que colocar Outro parafusinho Que vem No kit Porque ele é Menorzinho Então Já é mais uma Dica aí Para vocês Olha Eu não sei se vocês Vão conseguir ver A diferença Acho que a câmera Não vai focar Bom Eu não sei se a câmera Conseguiu ou não Captar aí Mas eu tentei Mostrar para vocês Na edição Do vídeo Eu vou saber Então a gente Vai lá Coloca Esse aqui Que é o que Veio no kit Que ele é menor Aí pessoal Aí pessoal Ficou esse aqui Entrou Numa boa Agora a gente Vem Coloca a tampinha Aqui E Fecha Fecha Olha lá Olha lá Olha como ficou legal Bem mais premium Agora E para quem O Dudu O Dudu Vende lá Olha que legal Muito top Essa capinha Olha como fica top Só que aí Ele esconde Esse cromado Essa única coisa É ruim Certo pessoal Bom pessoal Então para quem gostou Do resultado Para quem Quer adquirir Esse produto É só chamar o Dudu Do arroba Polerlinebr Lá no Instagram E falar que você Viu o vídeo Aqui no canal Porque tem desconto Exclusivo Para inscrito Do canal E membro Do canal Quem é membro Também tem um desconto Adicional Na aquisição Dos produtos Lá com o Dudu Então se você não sabe O que é ser membro Clica no botão Aí embaixo Porque tem vários Benefícios A partir de 2,99 E você Economiza Bastante Além de ter acesso Antecipado a vídeos E outras Coisas aí Que estão descritas No botão Seja membro Ó Vou deixar o final Desse vídeo Uma playlist Com várias modificações Que a gente fez No Polo E essas modificações Servem em outros Veículos Volkswagen Então cliquem lá Assistam Vejam o que vocês acham E durante o vídeo Vocês viram Que apareceram cards Com várias coisas Que a gente fez No carro também Tem bastante coisa legal Em troca do difusor traseiro Por aqueles escapes Fakes no Polo Tem retrovisor Black piano Amortecedor de capô Amortecedor de porta-luvas Black window glass Que é um acessório Incrível E tem para vários carros Inclusive até para Onix Agora Então tem Onix Jetta T-Cross Nivus Virtus Polo Tem vários carros Dá uma olhada Nesse produto Que eu garanto Que você vai gostar Faz toda a diferença No seu projeto E pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado De mais desse vídeo Se ficou alguma dúvida Deixem nos comentários Me chamam no Instagram As redes sociais Estão aparecendo Lá embaixo Novamente Que eu terei O maior prazer Em respondê-los Certo? Muito obrigado Por terem assistido A mais desse vídeo Se vocês gostaram Deixem o like De vocês Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo